Tô bem, eu tô bonito, você tá ótimo, com a mesma blusa, cabelo tá despenteado Não tá, e o meu? Eu cortei, você percebeu que eu cortei o cabelo? Foi a primeira coisa que eu fazia quando eu cheguei Tô com o cabelo cortado, cortado aí do outro vídeo já Você é outro vídeo, outro demoleão, outro turno, esse caralho, eu sou o Peri Andrade Calma, Peri, eu sou o René Ferraciola Sou assim, sou igual o Felipe Neto, falando, rap, gritando Ah, eu sou o Peri Andrade Vamos enxerrar esses assuntos Biografias de músicos Só que em filme Músicos, bandas, artistas Exatamente Tem banda, tem banda Se no outro programa que a gente falou sobre filmes de música Vamos continuar ação cinéfono E vamos falar sobre biografias de músicos Músicas, bandas, etc, o caralho Então, sem muito mais delongas Vamos pro programa Ah, quem você ia começar falando aí? Já começou o primeiro filme, não sei qual é já Não sabe? Não sei qual é Não lembro o nome Começa falando, isso que eu falei Começa falando de algum de que você conhece Tá, deixa eu falar um aqui que eu acho maneiro Um Tem alguns problemas, não sei Meio morro, mas eu gosto da história Que é o The Runaways Acho legal Diferente de um filme de música Como a gente tá falando Uma biografia, pelo menos ela tem a finalidade de te ensinar alguma coisa ali Sim Então, pra alguma coisa ela vai servir Sim, sim Mesmo que você não aprenda pra caralho Mesmo que não seja totalmente verdade Mas alguma coisa você vai tirar daquilo Sacou? Runaways entra pra mim nesse aí Eu não sou, tipo, fãzão de Runaways Também não De John Jett Mas É, igual pela representatividade É, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi com a Kristen Stewart Que eu achei que ela mandou bem assim Porque a gente sempre Antes a gente sempre tinha referência ali do Crepúsculo Eu ainda acho que ela é fraca, mas ok Mas esse filme ela manda bem Tem o... O Zod O Zod, esqueci o nome dele do empresário Michael Shannon Michael Shannon Que ele é sempre muito bom, muito assustador Sempre Sempre ele é sinistrão Engraçada E tem a Dakota Fanny E tem a Dakota Fanny mandando bemzão também, eu acho Que ela é a Cherry Bomb, né? Que é a principal Zé vocalista Sim, sim É bonzinho esse filme Eu gosto desse filme Porque eu gosto também especialmente do contexto Acho que tem dois contextos que eu gosto bastante Que é anos 70 ali, né? Era de ouro, rock'n'roll E primórdios do hip-hop também São assuntos que assim Mais passa isso no filme? Não, não Eu só tô falando Ah, da época Que esses são dois assuntos E Runaways é uma das épocas que eu acho maneiras Tem todo o lance ali da relação com o empresário também Que é uma merda Porque isso é muito comum É, tipo, a galera quer fazer de tudo pra ganhar o dinheiro E expõe os artistas a muita merda Esse filme, inclusive eu posso linkar num outro Que inclusive também fala de hip-hop Que é o Straight Out Compton São dois filmes que a relação, mostra bem a relação babaca do empresário Sim, do empresário, é O lado comercial da música ali O Straight Out Compton, eu não gosto tanto Eu sei que você Eu acho que tem alguns problemas Mas eu gosto É muito porque, pelo contexto histórico, assim Não é um filme que eu fico, tipo Sabe qual é a palavra? Militando ali Então, essa palavra Esse filme era pra ser muito mais militante do que ele é Sim, sim Eu acho que eles tiraram o pé, assim, pra Pô, esse filme ele é meio chapa branca, né? É Ele tinha que mostrar o quanto que ele foi realmente importante Não só mostrar a vida dos caras e a ascensão Tipo, começo, ascensão, queda, glória, etc Porque, tipo, cara Eles foram os primeiros meio gangsta Sim Rap mesmo E de um estilo que é muito famoso Que viria a ajudar a sedimentar o hip-hop nos anos 90 Um dos grupos de hip-hop mais influentes É porque eles mostram muito por cima ali A questão racial que, né? Existe desde... Menos um filme, menos plástico Mais tapa na cara Eu também acho Mostra muito por cima Porque foi ali na época que teve também aqueles confrontos em Los Angeles Que só ficava mostrando pela TV aquele importante pra caralho É, então, eu acho que isso poderia ter sido o dito também Não precisa mostrar, né? A AIDS do próprio... Do... Do Easy E Cara, isso podia ser mostrado de um jeito foda Sim E é muito, tipo, dramalhão Muito aquela coisa meio... Mas, assim, é um bom filme Mas é um bom filme, é um bom filme Eu acho que ele passa o tempo, ele diverte Ele passa informações legais É bacana, assim Cara, então Não vi esse filme Esse filme tá, assim, na minha lista Há muitos anos pra ver Na verdade, esses dois filmes estão na minha lista Um já vi alguma parte Outro eu não vi Que é o Sid e Nancy Nunca vi Com o Gary Oldman Que ele faz o Sid Vicious Do... E falam que é um filme que o... Pô, o Gary Oldman, como sempre, destrói Aquela relação com a Nancy Que é totalmente destrutiva Aquele filme que ele é sujão Ele é... Ele é diferente do Street Outcome, então Ele não glamouriza as coisas Parece que ele mostra... Pelo menos é o que eu sempre ouvi falar do filme Então eu acho que é uma boa pedida E o outro é o The Doors Que é o Oliver Stone no auge Dirigindo pra caralho E ele faz um dos filmes mais Talvez importantes Icônicos De uma biografia de um músico Porque... Eu vou linkar com um outro filme depois Que é a questão de ser uma biografia Mas não se ater naquela coisa quadrada De fazer a biografia Porque você fica pirando No jeito de fazer Você entra na viagem Na música do cara Nas poesias Do coisa Que era uma banda muito viajante O Val Kilmer destruindo Como o Jim Morrison O cara incorporou Ele deu uma endoidada depois Deu uma endoidada Ele demorou pra deixar de ser o Jim Morrison Cara, método O bagulho de atras O cara foi fundo nessa porra Aí o outro que é meio que é assim É o Miles Ahead Dirigido pelo... Don Tiddle Que ele faz a biografia do... Miles Davis Agora me dei conta de qual filme é Mas tu viu esse filme já? Eu não vi, eu não vi Cara, esse filme Eu acho bom pra caralho esse filme Que eu acho que ele fez até independente Totalmente E a maneira do filme Porque tipo assim Ele bota um personagem meio que fictício No filme que é o Will McGregor Porque eu não sei se ele existe mais Mas é tipo uma história Meio doida Que some uma gravação ali Dele Que ele... Uma parada Eles ficam tentando catar isso no filme E o Don Tiddle faz o Miles E é um cara meio... Ele é todo esprocado e tal E a dinâmica é como se fosse uma história Uma trama Isso pra contar Como que o cara era gênio E a transição De um estilo dele Da áurea mais... Quase decadente E ele voltando a ser o Miles Porque ele sempre é muito transgressor E mostra isso muito no filme E mostra como ele era autodestrutivo Como... Cara, é uma atuação muito foda Um filme muito maneiro Muito legal E que, assim Não muita gente viu esse filme E eu indico pra caralho Eu gosto muito desse filme Johnny Jr. eu acho bem legal Gosta mesmo? Gosto, gosto Na época que eu vi Olhando que eu tinha muita comparação Porque tava no seguido, assim Foi o ano seguinte do Ray O Ray ganhou no anterior Ou... Jamie Foxx Jamie Foxx ganhou com o Ray e tal Eu acho um bom filme Já ligando com uma coisa na outra Eu acho que mostra Toda essa evolução Esse crescimento A história do músico Mas sem aliviar muita barra Por mais que eu ainda ache Que de vez em quando é meio Tem a melodrama dramática demais Mas o Johnny Jr. eu não sei Eu não sei se na época que eu vi Eu esperava mais Ou não tinha conhecimento demais Eu não digo nem assim Como biografia Até porque eu não conheço O Johnny Cash Bem a vida do Johnny Cash Mas eu acho que mostra legal Assim, porque desde o começo da carreira Ele sempre foi uma pessoa Muito polêmica mesmo E sempre envolvido em escândalos Sempre foi Então eu não tinha como Não retratar isso De alguma maneira E porra, a Reese Withers Ela ganhou o Oscar Ela ganhou, mas eu não lembro Se ela tá realmente Eu acho um filme maneiro Então, deve ser um filme maneiro mesmo Eu que talvez esteja com a minha Certa implicância Em muito tempo que eu não vejo É um filme que eu tô há muito tempo A rever Porque eu sempre tenho alguns filmes Que você tem a percepção Um pouco diferente Vamos ver de novo Pra poder ver qual é Amadeus, acho que é um filme fodaço Eu vi uma vez Eu lembro de gostar bastante também Cara, é um filme foda assim Foda de um nível Completamente diferente De qualquer outro filme É um filme épico É um filme de transcendente É um filme que A coisa de usar o Amadeus O Ofgar Amadeus O Mozart, né Pra fazer representação Do sucesso E do potencial criativo Porque você fica fazendo isso Com o Salieri No filme Que é ele o personagem principal Não, o Mozart É Ele tem inveja E é o único cara Que consegue admirar Todo o talento do cara Mesmo o Mozart Sendo um rockstar Porra, é muito foda Essa proposta, né Cara, é muito maneiro Três horas de duração É gigantesco o filme Mas, mano É uma aula de cinema Não, vale a pena Vale a pena Uma aula de música Cara, é um filme Mais de fórmula Que era o diretor desse filme Na época Ganhou Oscar pra cara Nesse filme Que inclusive fez Umas músicas mais clássicas Da história do cinema Que é o Hair Sim Aqui um último gringo Que a gente não falou ainda Que acho que a gente pode citar Que é Não Estou Lá Que é a biografia do Bob Dylan Que eu gosto muito Da proposta também Que é o diretor do Velvet Goldmine Que é um filme que eu gosto De ser meio doido Meio Meio que fala O David Bowie Do Rocky Glenn Sem citar nomes Eu acho maneiro Isso tem o Christian Bale E o maluco Que fez até o filme do Elvis Depois lá Que eu não lembro o nome dele Jones Não, não É Fez Match Point Não lembro o nome desse maluco Mas ele faz esse filme É bem legal Gosto do filme Mas aí o Não Estou Lá É a biografia do Bob Dylan Que vários atores são Bob Dylan Sim, sim A Kent Besset ganhou Oscar sendo Bob Dylan Várias épocas diferentes Da carreira do Bob Dylan Também É, passa Porque ele Ele é meio Como o Bob Como o David Bowie Ele é meio camaleão Ele teve várias épocas Várias ideias Várias construções E tudo E vai querendo mostrar Diferente jeito de fazer o filme Diferentes atores Inclusive de gênero Cara Mas ele deve ser muito A ideia sempre me chamou Muita atenção Sempre achei isso muito maneiro Agora vamos falar Alguns brasileirinhos Cazuzinha O tempo não para Cazuz eu nunca vi inteiro Eu já vi Eu lembro que na época Eu não gostei Mas eu tinha O que eu vi Eu gostei O que eu vi Eu gostei bastante Então Minha capacidade De filme Era muito fraca ainda Talvez para entender O Cazuzo Ou para gostar demais Até de musicalmente Também era Então é um filme que É porque assim A gente como brasileiro Por padrão A gente sabe Quem é o Cazuzo E conhece umas músicas Mas aí saber ao fundo Exatamente O que me marcou muito Assim É tipo Daniel Oliveira Virou o Cazuzo Ele mesmo Virou E ele é puta toa Acho ele bom Pra caralho Cara O que eu mais gosto Dessas biografias de músicos Assim Que é o Dois Filhos de Francisco Eu acho maneiro Pra caralho esse filme Eu vi há muito tempo Não lembro muito bem Cara Eu já vi algumas boas Ver esse filme Eu vi no cinema E sempre que eu passava na TV Eu revia Que eu achava realmente Muito legal esse filme Eu gosto pra caramba dele Eu acho que ele é bem Ele é bem bonito Assim Na simplicidade dele Ele tem toda uma fórmula Ele foi o que Sacramentou essa fórmula Que dá certo Fazer biografia de músico Aqui no Brasil Virou um puta fenômeno Do caralho Mas acho que ele virou Mais um filme Porque ele é um filme honesto Eu gosto muito do filme Por esse motivo Acho que as atuações São boas As situações São muito convincentes Realmente são bem típicas Brasileiras Assim É isso que eu ia falar Porque a gente Tá acostumado a ver Biografia E os artistas Parece sempre Mesmo você sabendo mais Sobre a vida da pessoa E tal É uma coisa muito distante Dependendo Nossa né E Dois Filhos de Francisco É tipo São A família É muito Muito brasileira Muito brasileira Então é muito fácil Se identificar com um monte De situação Cara Eu vou falar pra você Que tem uma cena Que me marca muito Que eu acho muito Cara Ela é bem Ela é bem forte Essa cena Que é quando A mãe fica perguntando Aonde tá ele Aonde tá ele E o menino Não fala Ele tá aqui Ele tá aqui Aí o pai vai falar Lá o Francisco E ele abre a mala E tal O caixão É aquele filme Que é aquela cena Que te dá um mundo De sensação Naquele instante Assim Eu acho Do caralho Tim Maia Tim Maia Gonzaga De pai pra filho Tim Maia Acho que o filme bacana Eu vi depois Que Globo Films Eles tem esse costume De lançar o filme E depois lançar O filme dividido E faz uma sériezinha O Tim Maia eu assisti Eu gostei Eu acho que o Tim Maia Ele ganha Porque a história do Tim Maia É meio carismática Sim Mas só que eu acho Que ele mereceu Uma profundidade maior Ele era um doidão Ali também Essa que é a parada É um filme doidão Mas não tem a profundidade Necessária pra ser um filme Do Tim Maia Porque o Tim Maia Eu acho que ele é mais amplo Que aquilo Pra dimensão Que era o Tim Maia O Tim Maia O cara que foi Puta camalhão Teve várias épocas O cara que foi Super problemático Ele era super carismático O cara acho que ele valia Uma biografia Um filme melhor Ele foi muito Numa fórmula blockbuster De se fazer esse tipo de filme E o Gonzaga é por aí Só que eu acho mais fraco Eu não vi todo também Fui ver quando tava seriado Já na Globo E não vi inteiro Eu vi no cinema Quando eu vi na faculdade Se eu não me engano Passaram tipo Uma pré-estresse Eu acho um filme Ok assim Acho que os atores Não são tão bons Eu acho que o ritmo Não é tão legal Aquela coisa que Até da biografia Que é legal Aquelas descobertas Musicais A evolução do cara Como músico Isso às vezes Não fica tão É legal Às vezes quando tu vê um filme Tu fala assim Caralho Olha o que o cara tá fazendo Olha o que o cara tá descobrindo Olha como o cara tá agindo Isso Isso engrandece um pouco Faz que o filme não seja tão foda Isso faz com o filme filme Um pouco mais legal Eu acho que não foi lançado Comercialmente ainda Mas saiu no festival do Rio Eu não vi Mas vi o show depois Foi o Legalize Já Que é a história do D2 Conhecendo Você viu o show? Eu vi o show Você foi ver o show Panty Ramp? Eu fui ver o show Panty Ramp Foi um dos melhores shows Que eu já vi já Cara Eu não sou fãzão Mas você viu Depois da pré-estreia Eles fizeram um show? Sim O que aconteceu? É foda né Os caras não gostam Eu gosto O filme é a história do D2 Conhecendo o Skunk Todo o surgimento da banda Depois teve um show No Chico Valdor Que a gente conseguiu O ingresso Foi o D2 no palco É um monstro É um monstro Ele tem 20 anos de idade É É absurdo É absurdo De vez em quando Ele senta na cadeirinha de praia Dele ali Toma cerveja Que ideia Essa bagulha da cadeirinha de praia É muito boa Mas é um showzaço E o filme Um assunto na verdade A gente deixou de falar Desse filme que estava na listinha Mas é porque eu acho Que está faltando Um filme bom no Brasil Para falar Do rock brasileiro Ali dos anos 80 Do B-rock Tipo do rock brasileiro É porque O Somos Tão Jovens Que é a biografia Ah é O comecinho da vida Do Renato Russo ali O filme termina Com o surgimento Do Legião Urbana Ele mostra um pouquinho O contexto ali Entendeu Tem Dinheiro Preto Mas o filme não é cagado É É porque Cara exagerado É porque Mas aí O filme serve também Para mostrar o quanto O Renato Russo era chato Ele era muito chato Mas o problema É que eu acho que ele não Parece que é mais chato Mais no filme É talvez Vamos enxatecer mais ainda Isso que é foda Mas eu fiquei curioso Entendeu Mostra ali O Rabbit Viana E eu fiquei tipo Caralho Eu queria saber Sabe que é legal Tem aquele filme Que tem algum personagem Que ele está transitando Entre eles Mas ele não é o cara Mas ele não é o cara do meio Exatamente Então eu acho que Mostra isso ali Sabe Clad Hood Mostra essa coisa assim Mas eu acho que falta Um filme brasileiro Um filme disso Um filme falando Da Tropicália Sim Com certeza Pô Brasileiro também Na moral Com certeza Tem muito assunto Até porque Tropicália E aquele movimento ali Todo um filme que traça O paralelo da música Com a ditadura Sim E esse é um filme foda Assim cara Tem uma ideia boa Para a cara fazer isso Deve ter até por aí Corria gente Se tiver errado Se tiver um filme maneiro Daqui ó A gente não está falando De documentário Documentário com certeza tem Com certeza A gente quer saber de filme Se tem algum filme Eu não sei Como disse o René Coloca aqui embaixo E Não se esqueça De curtir De compartilhar Com os amigos De se inscrever no canal Assinar sinetinha aqui Rapaz Para saber que não vai ver Vídeo novo E esse foi debulhando Até a próxima Até a próxima Aquele beijo Aquele abraço E né Você sabe Tchau Tchau